O dia dos pais está chegando e o TudoUp foi garimpar dicas especiais de presentes na Paris Perfumes. Separamos algumas flagrâncias que são verdadeiras joias. O perfume de Me Too é direcionado a mulher independente que tem espírito confiante, glamurosa e que segue a moda. O perfume Chloé é o mais conectado aos editoriais de moda e o preferido das modelos internacionais. A dica masculina é o sofisticado Bulgari Man Extreme, que evoca a vitalidade e força romana. E uma novidade é a apresentação de uma consultora da Lancome numa tarde especial na Paris Perfumes. Dia 23, na terça-feira, a gente vai estar com a consultora da Lancome, dando dicas de como usar os produtos da linha de tratamento ou mesmo de maquiagem. Porque às vezes a gente tem até os produtos em casa, que compra em viagem, mas não sabe como usar. Então ela vai estar aqui para dar essas dicas, se você quiser fazer também uma aplicação, ela vai estar aqui passando uma máscara, fazendo uma limpeza. Então ela vai estar aqui da meio-dia às seis da tarde, né? Então passe aqui para estar vendo todas as novidades. A Zanini apresentou o seu showroom de lustres, luminárias e todos os artigos do segmento de iluminação, num badalado coquetel. Arquitetos e designers de interiores aprovaram o novo espaço. Nós reformamos esse ambiente aqui para dar uma maior visualização para eles, para saber que tudo que tem no mercado, tudo que tem de lançamento e novidade, a Zanini também tem. Então a gente resolveu lançar uma campanha para arquitetos e decoradores e designers, para eles virem prestigiar a gente. Então já dá uma olhada, vê as novidades, participa do sorteio e agora é só trazer clientes até o final do ano para a gente. Uma coisa que está super em alta nesse período agora, os lustres, as luminárias fazem toda a diferença em qualquer decoração, né? Tudo, hoje até a área externa está iluminada, a piscina está iluminada. Hoje tem muita novidade, tudo econômico e de muito bom gosto, para todos os gostos. Nosso atendimento é personalizado e a gente procura atender da melhor maneira possível. E também a gente procura ter sempre novidades, coisas bonitas, preço excelente. A gente sempre está investindo, não só aqui nesse espaço lindo, bonito, como as nossas quinzenas também são muito famosas e que dêem resultado. Essa é a nossa filosofia e sobretudo, primeira filosofia nossa, atendimento. O cliente confia na empresa, confia na loja, confia nos produtos e esse é o nosso sucesso que estamos conseguindo. A Zanini Auditoria, empresa de consultoria e assessoria especializada nas áreas contábil, fiscal, societária e de recursos humanos, está comemorando mais de três décadas de atuação no mercado com mais uma grande conquista, a certificação ISO 9001, qualificação total comemorada com happy hour e muita animação na MIT Pizzaria em Santa Bárbara do Oeste. Noite comandada pelos sócios, Marco Antônio Zanini e Ricardo Rodrigues. Para nós é motivo de muita honra e satisfação essa conquista da ISO 9001, porque ela é o coroamento de um trabalho que se iniciou há mais de 33 anos, pelo saudoso José Roberto Zanini, meu pai, que foi o fundador da empresa. A empresa, desde o início, sempre se pautou pela ética, pela transparência, pelo comprometimento com o cliente. E esse momento, essa certificação pela ISO 9001 e mais um certificado internacional da UCAS, é um atestado de que nós estamos trilhando o bom caminho. Como que assim dá prosseguimento a esse trabalho excepcional que o seu pai começou a desenvolver? É um desafio muito grande e um grande peso, reconheço, porque ser sucessor de uma empresa que iniciou do zero e conseguiu um status importante, não só em americana, mas na região, traz embutido nesse cargo de herdeiro e sucessor, o encargo de dar continuidade no crescimento e na prosperidade da empresa. Antes de mais nada, a gente agradece principalmente aos colaboradores, porque sem eles nós não teríamos atingido esse objetivo. A luta, o empenho deles, unidos ao nosso objetivo, tem alcançado essa conquista. Com a abertura do mercado que nós temos hoje, grandes empresas, empresas internacionais vindo no Brasil, buscando investimentos, buscando novas instalações e buscando serviços de qualidade, de confiança. E essa certificação vem dar respaldo, vem dar essa garantia pra nós de que nós estamos no caminho certo pra oferecer pra essas empresas o que elas buscam no mercado brasileiro. A certificação ISO 9001 hoje é muito importante pras empresas, esse já é um dos projetos que está dentro da cidade, com a CIA, junto com a CIA. E pro escritório da Contábio Zanini é muito importante, era um passo que eles queriam dar pra empresa. Eu acho que eu nunca trabalhei num lugar tão excelente. São ótimos patrões, o ambiente de trabalho é muito bom, acho que qualidades são muitas. E agora essa certificação acho que só veio a complementar o nosso trabalho e ver que realmente a gente é muito eficaz. É uma alegria muito grande fazer parte da Zanini, participar, poder colaborar com eles já há algum tempo. É uma empresa excelente, muito boa de se trabalhar. E eu me orgulho muito de ter participado dessa conquista da certificação, que é a que a gente está comemorando, celebrando. Acho que é um degrauzinho, sim, de muitas outras conquistas aí que a gente está pra abraçar. A empresa é magnífica. É uma empresa que só faz bem ficar dentro dela. Por isso eu estou lá até hoje, há 19 anos. Eu não poderia deixar de agradecer, em primeiro lugar, a Deus, por ter me proporcionado saúde, a vida, a família que eu tive e todas as condições para estar aqui hoje. A minha família, meu pai e minha mãe, que formaram e constituíram o meu caráter e me deram condições de estar aqui hoje dando sequência no trabalho iniciado pelo meu pai. A minha família, minha esposa e filhos que sempre me apoiam em todos os desafios profissionais e pessoais aqui me comprometo. E, sem dúvida nenhuma, a essa equipe maravilhosa que aqui está, muitos colaboradores de muitos anos de casa, que abraçaram a ideia do projeto de qualidade total na Zanin Auditoria, se comprometeram, batalharam arduamente por mais de um ano e estamos aqui hoje para celebrar o sucesso e a conquista. Texturas e composições são essenciais na harmonia de uma festa. Assunto para Fernando Reame em mais uma Decoração Ano. Olá, estamos de volta e as dicas de hoje são composições e texturas. Montamos aqui uma composição onde a ousadia prevalece. A composição criada aqui foi voltada para uma proposta mais romântica, onde a suavidade do rosê e o contraste com o azul marinho deixaram essa proposta inovadora e extremamente charmosa. Toda essa textura pode ser representada em vários elementos, seja numa fita que envolve o guardanapo, nas opções de taças coloridas, numa bico de jaca e por aí vai, até mesmo em vários elementos que podem ajudar nessa textura da decoração. Tudo isso somado a um arranjo floral, a um ramo verde, você acaba valorizando demais a composição da mesa e de todo o espaço. Para uma decoração clássica, as texturas são mais requintadas. A prata, o brilho do cetim, os vidros lapidados, tudo isso dá imponência, deixando o ambiente extremamente requintado. Numa decoração rústica, as texturas prevalecem ainda mais, seja num suplá, nas peças coloridas, nas texturas de toalha, tudo isso soma demais. Vale a dica, utilizem velas para o ambiente à noite, e isso muda qualquer ambiente. Bom, ficamos por aqui, espero que tenham gostado, até a próxima semana, onde a nossa dica será sobre as cores. E você já anotou os novos canais do TudoUp? Net Digital no Canal 26 e TVI nos canais 8 Digital e 99 Analógico. Depois do intervalo, Arraiado Botinha completa 10 anos com festa, animação e barracas típicas. E a feijoada do bem do Projeto Vida. É um instantinho só. Música Música E a feijoada do bem do Projeto Vida. Música E a feijoada do bem do Projeto Vida. Música